Essa é a tendência de trânsito. Para quem utiliza o sistema de transporte público, a demora durante o trajeto é um dos principais problemas. Os ônibus nem sempre possuem faixas exclusivas e em horários de pico, o trajeto pode demorar mais de uma hora. O CETUT quer que a Prefeitura implante novas faixas exclusivas de ônibus, nas avenidas mais movimentadas. Um projeto que já está em fase de elaboração pela S-Trans. Hoje em Terezina são 525 ônibus, 90 linhas. Em um primeiro momento devem ser instaladas faixas exclusivas e só depois os corredores. A experiência começou aqui pela Avenida Frei Serafim. A criação de faixas exclusivas para os ônibus ajudou a agilizar o tempo de viagem para os usuários do sistema. A criação de faixas exclusivas espalhadas pela cidade também pode trazer muitos benefícios para a população. Como por exemplo, aumentar a velocidade dos ônibus em congestionamentos de 17 para até 26 km por hora. A ideia de novos corredores espalhados pela cidade já anima os usuários. Em trajetos mais longos a viagem é superior a uma hora. Isso melhoraria e muito para todo mundo, facilitaria o trânsito e os outros percursos na cidade. Isso iria facilitar muito mais, tanto o trânsito de ônibus como os outros veículos. Transporte público com qualidade e rapidez é o que prevê a lei de mobilidade urbana. Vai diminuir o tempo, com essas estações elevadas, a altura de ônibus, a gente vai procurar embarcar, desembarcar mais rapidamente. As estações vão ficar um pouco mais distantes do que estamos acostumados hoje, que é 300, 380 metros de um para o outro. Vão para na casa de 600, 700 metros de um para o outro. Só que a velocidade que ganha compensa.